Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Faz tempo que eu não posto vídeo, faz tempo. Eu falo que vou voltar, não volto. Então não esperem ver um vídeo meu logo, logo de novo. Eu tenho que ser rápida porque tá dando ruim e tá dando um mega problema aqui que não tá dando espaço. Eu só posso gravar um vídeo de 16 minutos e 37. E eu tenho umas coisas pra falar. Hoje eu vim mostrar aqui uma coisa que eu tô bem viciado, que se chamou Fidget Toys. Eu tenho alguns aqui e vou mostrar eles pra vocês, mas eu preciso ser bem rápido. Então quem não entende muito de Fidget Toys não vai poder, porque eu não vou poder ficar explicando muito. Um Puppet de Cupcake, muito bom. Um Puppet de Morango, também muito legal. Meus dois Puppets, meus Poptubos, são esses negocinhos, que daí você estica eles e volta, assim. Aí você vai voltando eles. Nós temos esse aqui, que se chama Mactrack, que é de voltar ele, assim. Você pode fazer várias coisas com ele, várias estruturas. Um Skating, que eu não sei se é Fidget, mas falaram que é, então. Aquelas vaquinhas de... Você aperta e elas morrem. Aqui o botãozinho, que vocês conhecem. É um Fidget. Temos esses Marble Meshs aqui. Eu tenho três, mas não tô... Aí, depois eu mostro aqui. Temos essas ervilhinhas, que você já... Que a maioria já sabe, que é de apertar assim e aparece. Temos esse Infinite Cube. De rodar. Temos esse Spinner de Simple Dimple. De apertar, que é muito legal. Muito bom. Temos este controlinho, que tem várias funções, ó. De apertar. Esse negocinho. Esse de rodar. Esse aqui. E esse aqui também. Temos esse zumbizinho de apertar. Ele é tipo uma Squish. De apertar. Temos esse... Essas argolas, que eu nem sei o que é Fidget, mas... Deixar quieto. É... Esse negocinho aqui. Ele quica também, ó. Jogar. Ele voltou. Você viu? Tem esse outro. Só que esse aqui não... Quica, ó. Ele dá uma quicada, só que ele faz esse barulho aí. Então, ele não é de quicar. Temos essa... Nhoquinha. De esticar. Outro Marble Mesh. Só que esse aqui é azul. Se estiver falando algum nome errado, me corrijam. Temos esse botãozinho aqui. De apertar. Temos esse anel muito louco. Que dá pra você fazer tipo assim, nos braços, ó. Que não tá dando pra mostrar. E abrir. Tenho esses Mooshy Mooshies. Assim que se chama. Ou Mooshies. De gatinho. Tenho... Essa stretch bowl. De apertar. De coloridinho. Temos este negócio que... Tipo assim, você coloca no chão e ele faz assim. Ele roda. É bem estranho. Nós temos este... Negocinho. Aqui. Peraí. Deixa eu dar uma ajeitada. Ó. Que você faz assim. Ele é bem caseirinho. Daí você vai fazendo isso com ele. Nós temos outras... Minhocas. Aqui. Nós temos essa colinha bem estranha. Não sei porquê. Ela era bem mais molinha. Só que ela é de apertar. E eu acho que agora ela já endureceu. Eu até vou jogar lá fora. Então não contem isso na minha coleção. Tenho essas rodas aqui. Que você roda assim. Tem outra. Tem outro... Marble. Uma... Tartaruga. De apertar. Dessas. Outros... Mochis. Ou Mochis Mochis. Como você quiser chamar. Muito gostosinhos. E... E... Falta mais três. Temos este... Anel. Bem do louco. Que fica rodando. E tem mais dois fidgetes pequenos. Temos esse negocinho aqui. Bem estranho. De você apertar ele como se fosse um pop-it. É bem bom. Ele até voou na câmera. Temos esse outro. Que é bem parecido. Olha. Pera aí. Que é de apertar também. É tipo um foninho. Você está... Ai meu Deus. Ele está voando. Aqui ó. Não sei se dá para ver muito bem. Mas... Ele aperta assim. E são esses meus fidgets. Agora eu vou dar uma passada geral neles aqui. E já volto com vocês. Olha gente. Como a câmera está assim. Eu não consigo inverter. Sabe? Tipo. Para ela mostrar o que está na minha frente. Então eu vou ter que gravar assim mesmo. Não sei se vai ficar muito bom. Eu só vou poder ver depois. Como ficou essa parte. Então eu vou mostrar para vocês. Todos os fidgetes juntos. Gente. Não sei se está mostrando muito bem. Mas aqui ó. As coisas. Não sei muito bem como está mostrando. Mas é tudo isso aqui de fidgetes que eu pego. Se ficar uma merda. Não me culpem. Nem se está gravando agora né. Aqui. Tal, tal, tal. Tal, tal. Esses são os meus fidgets. E é isso galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu não estou podendo fazer vídeos muito longos. Por causa dessa merda de espaço do meu celular. Mas espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou e fui! Tchau. Tchau.